Foi um prazer enorme estar aqui. Também é fácil falar assim com uma pessoa como a Gabi e coisas não é difícil falar. É porque a pessoa até descontrae. A pessoa está no descontraído, não está tenso. As coisas fluem com facilidade. E aqui na região do Douro, uma das regiões mais renomadas do mundo. Aqui ao meu lado, Domingo Alves de Souza, um grande pioneiro nessa região. Porque essa região foi muito conhecida sempre pelos vinhos do Porto. Mas Domingos foi um dos pioneiros a trazer os vinhos tranquilos. É um prazer enorme estar aqui. Muito bem. Prazer é todo meu de ter cá, não é? Esta história já começou há várias gerações. Já o meu bisavô já era um pequeno produtor. Tinha as suas uvas e fazia os seus vinhos. Depois de várias gerações sou eu o primeiro a dar o passo em frente em relação aos vinhos do Douro. Começamos em 1991, um vinho branco, uma pequena quantidade. Em 1992 já foi um ano mais a sério, digamos, já com tintos. Da Quinta da Gaiboda e da Quinta de Balda Raposo. E fomos desenvolvendo a nossa atividade ao longo dos anos. Adquirindo mais quintas, regressando ao Douro para Viver. E a partir daí fui desenvolvendo, não é? E me conta uma coisa, Sr. Domingos. Em quantos países vocês estão presentes hoje? Qual é talvez o principal país, o principal mercado? Sim. Em cerca de 30 países onde trabalhamos, o mercado número um é o Canadá, não é? O Brasil também está no top 5. Os Estados Unidos não é o nosso melhor mercado. Mas, por exemplo, temos a Alemanha, temos a Bélgica, temos a Rússia e outros países mais que contribuem para as nossas vendas nos mercados externos. E qual seria o sonho da marca? O sonho da marca é realmente levar o bom nome dos vinhos do Douro pelo mundo fora. E isso procuramos fazê-lo com a nossa presença, atrás de cada garrafa com o nosso logo ao título. Normalmente está uma pessoa da família. Nós estamos a cara do vinho. Ao pormos o nosso nome num gargalo, estamos a assumir uma responsabilidade muito grande. Mas assumimos com prazer. O canal Por Aí com o Gabi vai sempre em busca da essência da marca, não é? E pelo que eu senti desse tempo que a gente está juntos aqui, de todos os lugares que o senhor já me levou para conhecer, o almoço hoje de família. Acredito que a essência da marca de Domingo Alves de Souza é essa união familiar que vocês têm. E eu acredito que vocês conseguem trazer esse amor, principalmente agora com a chegada do teu filho em toda a parte da enologia. Eu acho que então a qualidade do vinho de vocês não sai só do solo, da qualidade da uva e sim desse amor familiar que vocês têm, desse segmento de gerações, né? Que estão na quinta geração já. Então acredito que seja isso, mas se quiser colocar alguma coisa também. Sem dúvida que é, quer dizer, porque nós aquilo que estamos a fazer não é por obrigação ou paixão. São quatro filhos, qualquer um deles está envolvido mais ou menos. Espero que num futuro a equipe se mantenha unida, mesmo na passagem de gerações, e que faça a crescer ainda mais o nosso novo. Muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Você é um prazer.